Gente, já pensou se a vida fosse uma rede social? Não gostou? Arrasta pra cima. Gostou? Dá um like. É esse o quadro de agora, o Arrasta Pra Cima. Não sei se você sabe, mas o Elon Musk, até bem pouco tempo e tá rolando agora, tem uma babá de Twitter que tem que verificar todas as mensagens que ele publica na rede social que mencionem a Tesla, que é uma outra empresa dele que fabrica carros elétricos e autônomos. O que você acha desse papel de babá de rede social especificamente pro Twitter? Vai de Arrasta Pra Cima ou vai de like, Diogo? Nossa, eu vou de like. Eu vou de like desse daí, porque... Primeiro assim, que eu achei a situação super curiosa, mas é necessária também, né? Porque o Elon Musk, ele é muito bravateiro. Né? Assim, ele é bravateiro. Pra dizer o mínimo. É, pra dizer o mínimo. Então, e ele joga com isso, né? Ele joga com isso, principalmente pra manipular mercado. Ele já fez isso com criptomoedas. E aí, isso aconteceu por conta de um tweet que ele tinha feito sobre a Tesla, né? Sim. De fechar o capital. E isso foi visto até como uma forma de manipulação do mercado, né? E aí, pra impedir que ele fique fazendo esse joguinho, então agora ele tem uma responsabilidade maior. E acho que ele entrou, né? Com uma ação na Suprema Corte dos Estados Unidos. Sim, o que aconteceu foi o seguinte. Em 2018, naquela onda de sinceridade e um pouco de wishful thinking que ele tava tendo em relação à Tesla, ele disse que ia fechar o capital da empresa. Agora a Tesla tem ações negociadas em bolso. E naquele momento ele falou, vou fechar o capital da empresa. Inclusive, eu tenho grana pra pagar. Aí a galera falou, opa! O sentimento natural nesse momento é, eu vou comprar a ação da Tesla pra caramba. Eu vou ficar rico agora. Só que ele não tinha um puto no bolso pra fazer isso. Bravateiro. Manipulador. Manipulador. Tinha toda uma conversa com o fundo árabe que não acabou se desenrolando. E aí a SEC olhou isso. A SEC é o equivalente à CVM, a Comissão de Valores Imobiliários aqui no Brasil, ou seja, o xerife do mercado financeiro. Analisou o caso e falou, ô, seu Monski, não dá pra continuar assim. Vamos ter que mudar a situação. E a gente não confia muito bem em você pra fazer isso, não. Aplicaram uma multa de 40 milhões nele. Tiraram ele da presença do conselho da Tesla e, além de tudo, criaram a figura do babá de Twitter. É um advogado que tem que analisar todos os tweets que ele publica, que ele vai publicar sobre a Tesla. O que me choca é que esse tipo de coisa, esse tipo de expediente, não é feito e não é pensado pras outras ações do Monski no X, no Twitter, seja lá o nome que tem agora. E a outra coisa que me faz pensar é que rolou um corporativismo entre as supremas cortes. A galera lá dos Estados Unidos, depois de receber o pedido do Monski pra acabar com a figura do babado de Twitter, nem quis ler o processo. Falou, vai continuar assim, não confiamos em você ainda e, muito provavelmente, nos meus sonhos mais delirantes, isso foi uma resposta ao que ele veio falando sobre o Alexandre de Moraes, que comparou o cara ao Darth Vader. Os togados de lá olharam pros togados de cá e foram simpáticos à causa e corporativistas. Então, vou de raça pra cima também. De like, pô. É, vou de like. De like. Deu tilt, cara? Deu tilt. Deu tilt é like, pô. Se gostou, deixa o like. Vou de like. Vou de like. Uau.